Graças a Deus. Tudo o que quiser, diz. Faça uma prece. Aprenda a acreditar na prece. Nosso Senhor disse. Tudo o que pedir desde a prece, acredite. Creia que irá receber. Não duvide. Jamais. Jamais duvide que receberás. Mas quando tu pede e esquece, a sua fé ainda é muito pequena. Existe-se muita dúvida sobre o que você é, por quem você é. E todas as coisas que somam tua vida demonstram sua sabedoria, todo o conhecimento técnico que tem, todas as suas virtudes, todas as suas qualidades. tudo envolve uma semente. A semente é a fé. A fé é a sua inteligência. A fé é a utilização da inteligência diante dos caminhos de sua vida. A oração são suas palavras. Palavras ligadas ao mundo que você sente e que percebe que pode ajudar-te a resolver os problemas que tem. mas saber usar essa inteligência, essa fé, é que é o grande momento de cada um acertar a sua vida. escolhe-se a semente. Escolhe-se o momento certo de trabalhar essa inteligência. Essa inteligência que vai demonstrar a sua capacidade realizadora. O que você pode transformar? O que você pode mudar? E todos os problemas que se enfrentam são oriundos em nós. nós causamos esses problemas em nós e nós podemos mudar as situações que nós estamos vivendo. Quando você busca ajuda em Deus, Deus é a suprema inteligência. E essa inteligência que vai modificar o que você chama de momentos ruins. Quando as coisas não estão bem, para. Para tudo. Para você colocar a sua cabeça no lugar. Saia. Vá dar uma volta. Vá caminhar no deserto como faziam os profetas. Como faziam os apóstolos. Como fez muito bem ao Cristo. Para você não piorar o que já está ruim. Para você não aumentar as suas dívidas achando que as coisas vão melhorar. E você vai se afundando. Então, antes que as coisas piorem, saia. Vá andar. Vá caminhar. Vá observar as coisas como estão no mundo. Vá refrescar a sua cabeça. Para que você consiga se autodoutrinar. E sabendo e observando o que você conhece, o que você sabe, diante do momento que você tem, você saberá exatamente o momento de agir. É onde os Espíritos de Deus atuam na sua vida. Mostrando a você a direção, o caminho, como fazer, para que você mude um pouco as suas concepções. Você é o que é por tudo o que você aprendeu. A semente, a fé, precisa ser preservada, precisa ser cuidada. Como qualquer semente que você vai plantar. Se você plantar uma semente em qualquer época, em qualquer lugar, você vai contar com o quê? Com sorte? Sorte não existe dessa forma. Existe esse conhecimento. Aqueles que conhecem um pouco sobre o tempo, o tempo de plantar para colher no tempo que precisar colher, saberá tomar as atitudes mediante ao que se preparou, ao que é. Para que você consiga prosperar, resolver os seus problemas íntimos e, com isso, trabalhar a sua inteligência, a sua fé, para que não tornes a errar. Os Espíritos jamais os obrigarão a qualquer coisa. Mas tudo o que envolve crença, tudo o que envolve um pedido além fronteiras materiais, precisa-se haver um preparo, os meios para você assimilar o que os Espíritos podem te orientar. Tu vem aqui, aqui tu é assistido, aqui é feita uma limpeza, essa limpeza é para você melhorar o seu astral, melhorar suas vibrações e trabalhar lembranças, memórias de outras vidas para que você some os conhecimentos, para que a partir de amanhã bem cedo surja um novo ser em ti, capaz de tomar decisões na certeza de que o trabalho o tornará o realizador, o conquistador dos seus feitos. As obras demonstram quem é você. Sempre há tempo de mudar, tempo de corrigir, tempo de acertar. Fé é o uso da inteligência. É a sua inteligência aliada à sua capacidade de realizar. Pense nisso que nós os ajudaremos. Deus bendiga.